DJ 2B? Tu gosta ou não gosta? Elas gostam dos vida louca Porque nós não tá de boca Engatilha e coloca na boca Das cachorra muito louca Elas colando, colando, colando Colando na favela Elas colando, colando Colando na favela só pra Ficar muito doidona Entre becos e pê Ela é vado, 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 vado Faz a dor na boca Vado, 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 vado Faz a dor na boca Ela encosta na favela só pra dar Eu só ia usar maconha Pra fazer um sexo gostoso Consumo selvaso na cama E aqui tem Tem de pico e de trinta tem também Tem de pico e de trinta tem também Eu fico cheio de tesão Eu fico cheio de tesão Na boceta apertadinha da novinha É só pirocadão Eu fico cheio de tesão Você tá da novinha É só pirocadão Você tá da novinha É só pirocadão É desse jeito É meme Por que é mesmo? É meme É desse jeito É meme Por que é mesmo? Elas gostam dos de da louca Porque nós não tá de pouco E gatilha e coloca na boca Das cachorra muito louca Elas colando, colando, colando Colando na favela Elas colando, colando Colando na favela só pra Ficar muito doidona Entre becos e pê Ela é vado, 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 vado Fazer a dor na boca Vado, 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 vado Fazer a dor na boca Ela é desse jeito Ela é desse jeito Só pra dar cozinha louca Eu só ia usar maconha Pra fazer um sexo gostoso Consumo selvagem na cama Pode vir se aqui tem Tem de pico, de pico E de trinta tem também Tem de pico, de pico E de trinta tem também Eu fico cheio de tesão Eu fico cheio de tesão Você tá apertadinha da novinha É só pirofadão Eu fico cheio de tesão Eu fico cheio de tesão Você tá da novinha É só pirofadão Você tá da novinha É só pirofadão